Aleluia! Pela palavra e aprender mais um pouco nesta noite. Amém? Olha lá, Malaquias. Eita, esse livro, hein? Malaquias, o terror, o terror dos irmãos, dos membros. Para a liderança, esse livro é uma benção. Malaquias, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Primeiro, diz assim, peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra os gentios, não é contra a igreja de Jesus Cristo, é peso da palavra do Senhor contra Israel. A palavra do Senhor é um opositor, é um adversário a Israel, porque não se submetia à sua mensagem. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Então nós entendemos, amado, que o livro de Malaquias, o profeta Malaquias, ele profetizou para ou contra Israel aquilo que Deus mandou. Não tem nada a ver com a igreja que nasceu na cruz, que foi inaugurada pelo sangue de Jesus. Não existia igreja antes do derramamento de sangue, porque a igreja nasceu no novo pacto. O sangue do justo precisou ser derramado. E hoje a igreja está perfeita, sem condenação. Mas infelizmente a liderança religiosa, eles se apropriaram de um livro que não foi designado para a igreja. Não foi designado para os gentios. E eles aplicam esta palavra, esta profecia, este livro, à igreja. E quantos filhos de Deus estão sofrendo dentro das ditas igrejas? Porque a liderança ameaça. Porque se você não der os 10% que pertencem a Deus, você é um ladrão. E está escrito que os ladrões não herdam o reino. Logo você é um perdido, logo você vai para o inferno, logo isso aquilo, logo aquilo outro. E os filhos de Deus vivem amedrontados. Muitos dão com medo de ficarem pobres, porque o pregador disse que quando você dá o dismo, Deus repreende o devorador que ele classifica como um demônio que vem consumir as suas finanças. Aí muitos dão amedrontados com medo de ficarem pobres. Outros dão com medo de perder a salvação. Como se a nossa remissão dependesse de 10% do nosso salário e do nosso ganho. Mas quem errou, irmão? Essa palavra é contra quem especificamente? Olhe lá, o versículo 6 em diante. Diz assim, O filho honrará o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o senhor dos exércitos a vós. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, E dissertes, em que desprezamos nós o teu nome? Então, Deus foi claro, Deus foi objetivo. Os sacerdotes, neste tempo, na época do profeta Malaquias, tinham abandonado o altar, já não estavam mais servindo a Deus como deveriam servir. E a palavra foi contra os sacerdotes, nem foi contra o povo judeu. A sentença foi contra a liderança. Agora eu pergunto, se pregam Malaquias 3.10 e lançam para cima dos membros, dos filhos de Deus, a culpa ou a falha naqueles que estão negligenciando o dízimo a Deus, porque eles também não pregam Malaquias como um todo, dizendo que Deus estava repreendendo eram os líderes, e não os liderados. Não, irmão, porque aí vai tocar nos ungido. E nós somos muito ungido, e Deus não toca nos ungido. A culpa é de vocês. Aí eu pertencia às ditas igrejas evangélicas aí, que os líderes, na época que chegava assim, os finais de mês, que tinham que pagar as contas, aquela coisa toda, sabe? Que apertavam um pouquinho, viam até com um sonho. Ah, porque Deus me deu um sonho, e na igreja entrava uma raça de rato, e vocês sabem que rato ele vem e destrói, e Deus me deu um sonho, e entrava aqueles garfonhotos, e a igreja ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eles diziam, isso, é Deus na vida dos infiéis. Deus está mostrando que tem gente aqui dentro, roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. E o povo tremia com aquela palavra. Graças a Deus, amados, estamos livres, livres, desse sistema opressor e mentiroso. Olha lá, versículo 7, olha de que Deus estava falando, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que havemos profanado? nisto quer dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, versículo 8, porque quando trazeis animal cego para o sacrifício, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal, ora, apresenta ao teu príncipe ou teu governador, terá ele a grado de ti, ou aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que não. Então, os sacerdotes estavam apresentando no altar que ficava no Templo de Israel, ou no primeiro Templo de Salomão, o Templo caiu, depois veio o segundo Templo, o Templo de Jerusalém, era no altar, no Templo, no lugar dos sacrifícios que os sacerdotes estavam oferecendo, animal cego, coxo, aleijado, dizendo que a mesa do Senhor era desprezível. Não era mais interessante servir a Deus com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto cuidado, eles perderam o zelo. Então a palavra é contra eles, contra Israel, especificamente, contra os sacerdotes. Capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, Agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a voz. se o não ouvirdes e se não propuser de no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos e já as tenho amaldiçoado porque vós não pondes isso no coração. Deus disse que já tinha amaldiçoado as suas bênçãos porque eles não estavam guardando a palavra de Deus no coração. E aí nós entramos, amados, em uma história onde os sacerdotes já estavam desprezando as suas esposas, os sacerdotes já estavam vivendo na licenciosidade, na libertinagem, já não tinham mais prazer em Deus, já estavam negligenciando o altar, o templo, que não tem nada a ver com a igreja evangélica hoje. E aí entramos no capítulo 3, no versículo 6 em diante. diz assim porque eu o Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes, tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8, e aí irmão, quando prego o versículo 8 até o 10 em isolado, ó meus amados, vocês que estão me ouvindo aí, vocês que se levantam contra quando nós ensinamos acerca do dízimo, se você for chamado para pregar o Evangelho, por que não fala a verdade? Se você se diz um pregador da palavra, por que não ensina a verdade? Para que pregar os versículos em isolados? Versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, vós quem? Os sacerdotes, e dizeis, em que te havemos roubado? Diz Deus, nos dízimos e nas ofertas alçadas, versículo 9, com maldição sóis amaldiçoados, porque me roubais a mim vós, toda a nação no singular, não é no plural todas as nações da terra, Deus estava especificando a nação, era contra Israel, por causa da liderança que representava Israel, o julgamento vinha sobre todos, o juízo vinha sobre todos, a sentença vinha sobre todos, versículo 9, com maldição sóis amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação, no singular, eu já vi gente distorcendo isso aqui na hora da leitura, porque com maldição sóis amaldiçoado vós, todas as nações, e não deixa nem a pessoa se pronunciar ou pensar, porque a lavagem, meu irmão, tem que ser imediatamente, o sistema religioso não deixa, não quer que você pense, o sistema religioso não quer que você analise, quando Paulo ministrava, diz que os bereanos estavam conferindo lá nos pergaminhos para ver aquilo que Paulo estava pregando, Paulo fala para os hebreus no capítulo 5, no versículo 11, que os hebreus se tornaram negligentes, tardios em ouvir, e por isso Paulo diz que pelo tempo já eram para eles serem mestres, mas estavam ainda precisando de leite como menino, porque eles não tinham as faculdades, a mente exercitada na palavra para discernir tanto o bem quanto o mal, eles não compreendiam porque eles não davam atenção à voz do Espírito, à palavra de Deus, eles não se inclinavam, e por isso eles eram levados por vento de doutrinas, e a igreja de Jesus Cristo está infelizmente, quando eu digo igreja de Jesus eu me refiro aos filhos de Deus os eleitos, estão aí sendo levados por vento de doutrina porque os pregadores ainda dizem mas irmão está na Bíblia olha aqui roubará homem a Deus está na Bíblia está na Bíblia também que Jesus Cristo foi circuncidado com oito dias era da lei o dízimo era na lei Jesus também cumprindo a lei foi circuncidado está na Bíblia também que Jesus sofreu você não quer sofrer não, Jesus foi o meu substituto mas o dízimo eu tenho que dar porque senão estou roubando a Deus vós toda a nação versículo 10 trazei todos os dízimos a cada tesouro para que haja mantimento mantimento não é dinheiro trazerem todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim diz o senhor dos exércitos se eu não vos abrir janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal que dela vos advenha maior abastança e por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos consuma o que? o dinheiro da tua conta bancária o fruto da terra e a vide do campo e a vide do campo não vos será estéreo diz o senhor dos exércitos então meus amados o texto é claro o contexto é é simples trazem todos os dízimos a casa do tesouro o que era a casa do tesouro nós já temos estudado sobre isso a casa do tesouro não é uma igreja evangélica não irmão está escrito que eu tenho que levar o dízimo a casa do tesouro a pergunta é para vocês que levam o suposto dízimo a suposta a casa de Deus que tem que estar na casa do tesouro esse dízimo pergunte o seu líder religioso pastor padre seja lá quem me mostrei por favor a casa do tesouro porque aqui nós temos aqui um um sanitário temos um banheiro temos aqui o espaço onde vocês se assentam temos aqui o lugar onde fica o instrumento de som temos aqui o local onde nós colocamos um púlpito que não é altar que o sistema chama de altar não tem nada a ver uma coisa com a outra então nessa congregação nesse espaço físico não tem casa do tesouro então como que você vai trazer todos os dízimos a casa do tesouro aqui não é casa do tesouro nunca foi nunca será então pense nisso vocês que estão me ouvindo antes de me chamar antes de me chamar de herege antes de me chamar de partidário onde é a casa do tesouro e Deus continua dizendo para que haja mantimento na minha casa qual era o conceito de casa de Deus para os judeus da antiga aliança era o típulo e era lá no típulo que ficava a casa do tesouro era a dispensa onde os levitas os sacerdotes recolhiam os dízimos que não era dinheiro era mantimento era mantimento não era dinheiro ah mas irmão é porque naquele tempo não tinha dinheiro já tinha dinheiro sim lembramos muito bem é que José lá no Egito foi vendido por dinheiro por moedas já existia dinheiro sim a questão é que o dízimo não era dinheiro era mantimento em detalhe tinha endereço fixo mas os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas irmão como é que os sacerdotes estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas nós vamos entender agora livro de Deuteronônimo olha lá Deuteronônimo capítulo 14 versículo 22 vou ser breve na leitura Deuteronônimo capítulo 14 versículo 22 certamente darás o dízimo de toda a novidade da tua semente olha certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente que cada ano se recolhe do campo então era anualmente eles plantavam eles colhiam e durante um ano inteiro eles ficavam guardando a décima parte do mantimento certamente darás os dízimos de toda novidade da tua semente de cada ano se recolher do campo versículo 23 e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome comereis os dízimos do teu grão do teu mosto do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas das tuas ovelhas para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os teus dias era semente amados não era dinheiro era semente vamos ainda no no capítulo 26 aí mesmo de heteronônimo olha lá 26 versículo 12 olha lá quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro que é o ano dos dízimos então os dará para quem era que era para compartilhar o dízimo o darás ao levita ao estrangeiro ao ófão e à viúva para que comam dentro das tuas portas e se fartem porque eles não pregam isso já que vocês pregam que a igreja tem que dizimar porque porque vocês líderes que recebem os dízimos não pegam os dízimos que vocês recolhem e repartem ou compartilhem primeiro com os órfãos segundo com as viúvas e também com os estrangeiros para que eles se fartem então o que era que estava acontecendo em Malaquias 3.10 quando Deus disse roubarás o homem a Deus todavia vós me roubais nos dízimos nas ofertas os líderes os sacerdotes eles estavam negligenciando a parte que cabia a viúva a parte que cabia aos órfãos e a parte que cabia aos estrangeiros e eles estavam recolhendo para si deste modo eles estavam roubando a Deus eles pegavam os animais puros imaculados perfeitos gordo ficavam para si e pegavam lá o resto a escória o manco o cego o aleijado chegava no altar e dizia que era para o Senhor imagine dando o resto para Deus e não era porque eles não tinham eles recebiam do povo só que eles roubavam não faziam o que era correto amém então a palavra amados era para eles eles estavam negligenciando versículo 13 e dirá esperante o Senhor teu Deus tirei o que é consagrado a minha casa e dei também ao levita ao estrangeiro e ao órfão e à viúva conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado nada transpassei dos teus mandamentos nem deles me esqueci eu desafio vocês que pedem dismo façam isso ah quer receber primeiro você não pode receber dismo que você não pertence a tribo de Levi segundo a igreja não pode dar dismo que só quem dava dismo eram os judeus e tinha todo um processo eram os circuncidados não era dinheiro era alimento eram animais então dismo nunca foi dinheiro os homens estão com a bíblia na mão roubando as pessoas pregando que dismo é dinheiro na bíblia dismo nunca foi dinheiro e não é pra nós era pra os judeus mas irmão não precisa você falar essas verdades então você fica na mentira meu irmão quer ficar na mentira fica na mentira nós fomos chamados pra viver a verdade em Cristo Jesus é né nosso irmão lá do Rio né é a verdade olha lá irmão mas irmão meu desafio é Jesus pediu dismo Jesus cobrou dismo os apóstolos pediram dismo vamos lá Mateus capítulo 23 versículo 23 eu já ouvi esse versículo distorcida claro não irmão Jesus falou do dismo é verdade Jesus falou do dismo irmão mas quem Jesus falou do dismo por que você está dizendo que Jesus não pediu dismo então vamos ver como Jesus falou do dismo e o que era dismo na concepção de Jesus Mateus 23 23 antes de você ler Mateus 23 23 olha em Mateus 5 17 o que está escrito o que está escrito olha lá Mateus capítulo 5 versículo 17 diz assim Jesus não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir então Jesus estava cumprindo a lei e os profetas então alguém que usa essa passagem de Mateus 23 23 dizendo que na graça Jesus já pediu dismo dizendo que no novo testamento Jesus pediu dismo ou essa pessoa não tem conhecimento do evangelho ou essa pessoa está agindo de má fé e eu desconfio que estão agindo de má fé porque Jesus estava cumprindo a lei Galatas capítulo 4 versículo 3 diz que Jesus nascido de mulher nasceu no tempo no tempo apropriado de Deus na plenitude dos tempos para resgatar os que estavam debaixo da lei então Jesus estava cumprindo a lei e no cumprimento da lei Jesus falou acerca do dismo Mateus 23 23 que diz assim ai de vós escribas e fariseus e hipócritas Jesus não está dando essa palavra para nenhum pastor brasileiro norte-americano chinês ou asiático seja lá o que for Jesus está dando essa palavra para os escribas e fariseus hipócritas que viviam de máscara viviam de fachada Jesus chamava ele de sepulcro caiado belos por fora por dentro era só podridão então Jesus diz assim ai de vós escribas e fariseus hipócritas não irmão aí Jesus vai falar do dismo quer ver quer ver então eu te pergunto tu és fariseu tu és escriba tu és hipócrita então distorça se você é isso então continua distorcendo o texto que nós não somos amém ai de vós escribas e fariseus hipócritas pois que dizem mais ao que a hortelã o endro e o cominho o dismo não era dinheiro era semente da terra era colheita Jesus que está falando aqui não sou eu escribas e fariseus hipócrita ai de vós que dizem mais porque eles se vangloriavam não nós dizimamos fariseus é assim né irmão nós dizimamos nós jejuamos nós oramos as madrugadas nós estamos sempre no templo aleluia é fariseus hipócrita ai de vós escribas e fariseus hipócritas que dizem mais a hortelã o endro e o cominho e desprezais o mais importante da graça da lei eles dizimavam sim porque o dismo era da lei mas eles dizimavam e desprezavam o mais importante da lei então o mais importante da lei não era o dismo da lei não é da graça não é da nova aliança não é do novo pacto mesmo na lei os fariseus escribas hipócritas eles dizimavam hortelã o endro e o cominho mas eles desprezavam o mais importante disse Jesus da lei e o que era mais importante da lei no conceito de Jesus lá no cumprimento do antigo pacto o juízo a misericórdia e a fé ou seja justiça misericórdia e fé o reino de Deus e aí ele vai concluir dizendo assim justiça juízo misericórdia e fé deveis porém fazer estas coisas e não omitir ou desprezar aquelas então o que é que Jesus disse aqui vocês devem continuar dando dízimo na lei lembrando que aqui o templo estava de pé o templo de Jerusalém estava de pé então havia lá ainda um lugar do para receber os dízimos ou seja a casa do tesouro que ficava no templo então Jesus disse da lei então vocês devem continuar fazendo aquilo isso não desprezando omitindo aquelas ou seja o que era que eles estavam desprezando justiça misericórdia fé eles estavam desprezando eles não viviam o que eles eram hipócrita hipócrita não vive fé finge que vive é uma fé fingida hipocrisia diz que é mas não é parece que é mas não é então eles desprezavam a fé eles desprezavam o juízo eles desprezavam a misericórdia ao próximo imagine que eles iam lá o necessitado e Jesus dá um banho quando ele fala acerca do bom samaritano que o levita passou mas eles estavam muito ocupados para a hora da reunião no templo ele deixou lá o coitado sofrendo o sacerdote também passou de largo porque ele tinha uma mensagem de Moisés para dar no dia de sábado na sinagoga e ele deixou lá o coitado e veio o bom samaritano e teve o que eles não tiveram compaixão e misericórdia então Jesus disse vocês dizimam mas vocês não vivem a fé vocês não praticam juízo vocês não vivem e não tem misericórdia vocês são hipócritas Jesus não está pedindo o dízimo Jesus estava falando como eles procediam amém então agora irmão o que fazer então então fechou não tem dízimo na nova aliança não não tem mas irmão e hebreus ah então vamos lá e nós encerramos em hebreus capítulo 7 então para entender hebreus esse assunto vamos vamos ler um pouquinho o contexto né capítulo 7 versículo 1 a seguir diz assim porque esse ou seja pagodismo voluntariamente isso foi antes da lei ser imputada ou seja isso foi 400 anos antes da lei porque alguns aí vão querer usar isso aqui para dizer aí irmão Abraão deu dízimo e isso foi antes da lei então o dízimo é válido mesmo depois da lei eu te pergunto qual foi a guerra que tu foi qual foi o despojos que tu conquistou e onde é que está escrito que Abraão deu dízimo para a casa do tesouro onde é que está escrito que Abraão deu dízimo para órfão para viúva e para o estrangeiro não Abraão pegou um dízimo voluntariamente dos despósitos da guerra e deu a Melquisedeque que já era uma analogia de Jesus Cristo foi a primeira aparição de Deus em carne na pessoa de Melquisedeque que era um sacerdote do Deus Altíssimo que abençoou Abraão versículo 3 sem pai sem mãe sem genealogia falando de Melquisedeque não tendo o princípio de dias e nem fim de vida mas sendo feito semelhante ao filho de Deus permanece sacerdote para sempre é claro que Melquisedeque aqui já era uma prefiguração de Jesus Cristo era Jesus Cristo aqui amado Abraão recebeu fragmentos do que nós vivemos hoje que é a graça de Deus em Cristo Jesus sacerdócio eterno então o sacerdócio de Melquisedeque não tinha fim era eterno o sacerdócio de Cristo é eterno não tem fim versículo 5 4 considerai pois quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos da guerra agora olha os 5 aí o texto continua e Paulo nós queremos que foi Paulo que escreveu Hebreus ele vai continuar o raciocínio e os que dentre os filhos de quem? de Levi recebem um sacerdócio tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo isto é de seus irmãos ainda que tenham saído dos lombos de Abraão gentil aqui não tem participação com nada Abraão foi o patriarca dos judeus Abraão não é o nosso pai na fé nosso pai na fé é Jesus Cristo Abraão foi patriarca dos judeus patriarca da fé dos judeus e segundo a lei dos judeus dentre os filhos de Levi quem recebeu o sacerdócio é que tinha a ordem de Deus pela lei Deus legalizou para tomar os dízimos do povo ou seja do judeu isto é de seus irmãos judeu ainda que tenham saído dos lombos de Abraão então eles receberam mandamento pela lei para continuar recebendo aquela figura do dízimo que Abraão deu lá bem antes da lei amém amados versículo 6 eu não vou me prender muito a isso não porque aqueles que querem distorcer eles dão um jeitinho mas os que tem olhos iluminados estão entendendo versículo 6 mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimo de Abraão e o abençoou que tinha a promessa versículo 7 ora sem contradição alguma o menor é abençoado pelo maior aqui é claro que Melquisedeque era maior do que Abraão versículo 8 aqui aqui aonde presta atenção aqui não é aqui nessa reunião não é aqui na igreja evangélica olha irmão tudo bem que lá foi alimento mas aqui agora e lá quem recebia eram os sacerdotes mas aqui agora quem recebe é Jesus olha a contradição 8 aqui certamente tomam dízimos homem que morre ali porém aquele de quem se testifica que vive aqui o que Paulo está falando é que os hebreus estavam com o costume de dizimar ainda no templo visto que o templo ainda estava de pé para aqueles que vão ouvir a primeira vez essa mensagem acerca disto o templo não existe mais só existe o muro das lamentações quando Paulo nós escrevemos que foi Paulo que escreveu os hebreus quando o apóstolo diz aqui recebem dízimo aqueles que morrem e ali recebeu aquele que testifica que vive eternamente Paulo está dizendo que no templo ainda estava recebendo dízimo os sacerdotes que morriam mas lá em Abraão no tempo de Abraão aquele que recebeu dízimo de Abraão testifica as escrituras que ele vive amém versículo 9 e para assim dizer por meio de Abraão até quem? até Levi que recebe dízimos pagou dízimo é de Abraão até Levi bom se é de Abraão até Levi e o nosso sacerdote agora não é da tribo de Levi nós nunca pertencemos a tribo sacerdotal nós não somos judeus se o dízimo foi de Abraão até Levi que pagou o cidízimo porque a igreja tem que continuar pagando um dízimo em dinheiro totalmente antibíblico para uma pessoa que não é sacerdote da tribo de Levi olha o que diz o versículo 12 diz assim versículo 12 porque mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da mudou o sacerdócio e mudou a lei amém nós estamos em que lei agora irmão? a lei do espírito não é a lei de Moisés nós estamos na lei de Romanos 8.2 porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou me livrou da lei do pecado e da morte amém? Jesus Cristo ele é o intermediador entre Deus e os homens então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote nosso sacerdote não é da tribo de Levi mudou-se o sacerdote o sacerdócio mudou também a lei nós estamos agora na graça na nova aliança Jesus não recebeu dízimo porque Jesus procede da tribo de Judá e da tribo de Judá ninguém serviu no altar e porque as pessoas são enganadas ah irmão mas se eu não fizer assim se eu não distorcer o texto aí a igreja vai falir porque como é que eu vou manter a obra de Jesus Jesus disse no tempo de sua carne a obra de Deus é essa que creais naquele porque por Deus foi enviado então o que é a obra de Deus? é crer em Jesus Cristo então mas irmão meus irmãos se vocês que vão me ouvir aí que vocês que lideram vocês que tem ministério confia no Senhor Jesus Cristo porque nós fomos chamados para viver por fé nós estamos aqui vivendo por fé onde os filhos de Deus são tocados são digamos assim direcionados pelo Espírito a contribuir voluntariamente com o que pode para que nós possamos manter uma estrutura para que possamos nos reunir como igreja mas não é o dízimo que define a igreja porque dízimo não é para a igreja Jesus não cobrou e nenhum dos apóstolos cobraram o dízimo e não adianta vir para cá com anel de teologia eu sou bacharel em teologia PHD em teologia doutor em dizindade não adianta irmão porque se não vier com a verdade da Bíblia se pregar um outro evangelho Paulo disse o que? anátema maldito e nós não recebemos amém meus queridos? então fica aí essa reflexão que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração e que você esteja crescendo a cada dia no amor do Pai amém